Fala galera, TV Verdão Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Clube Carioca age na surdina, e faz proposta oficial para fechar com Di Maria, alvo do Grêmio. Di Maria segue sendo cotado no futebol brasileiro. Um dos maiores argentinos da história do esporte, o astro tem contrato se encerrando com o Benfica ao fim da temporada europeia. Na última janela de transferências, após mais de uma década, o craque optou por retornar ao clube onde despontou no futebol europeu. Di Maria, inclusive, segue sendo destaque do time. Entretanto, já com 35 anos de idade, o argentino está decidido a, no meio do ano, encerrar sua trajetória na Europa. A ideia sempre foi retornar ao Rosário Central. Porém, nos últimos dias, alguns clubes do Brasileirão vêm tentando mudar os planos do atacante e convencer Di Maria a passar um tempo no Brasil. O Grêmio é o principal deles. Porém, o clube do Rio Grande do Sul parece não ser o único interessado. Isso porque, segundo o Diário Olé, um dos principais jornais da Argentina, Di Maria também recebeu outras propostas. Porém, o clube do Rio Grande do Sul parece não ser o único interessado. Isso porque, segundo o Diário Olé, um dos principais jornais da Argentina, Di Maria também recebeu outras propostas. O Palmeiras fez proposta por Di Maria. Dessa forma, se tornam cada vez mais remotas as chances do craque desembarcar no futebol brasileiro. Di Maria, como dito, nunca escondeu seu amor pelo clube argentino. Mas, enquanto isso, o atleta campeão do mundo em 2022 segue atuando no Benfica. Ele que na temporada soma 21 jogos, com 9 gols e outras duas assistências. E você torcedor, o que acha de Di Maria no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.